Há mais de um século, Keliax era o maior e mais poderoso império de todo o Inerci. Tamanho era seu poder, que suas colônias se estendiam ao norte até Varisia e ao sul até Sargava. Boa parte da prosperidade de Keliax adivinha da influência da igreja de Heroden. Heroden fora um homem mortal, o último sobrevivente da primeira e mais avançada civilização humana que já existiu, os Aslantes. Porém, há mais de 10 mil anos, os Aslantes foram varridos da face de Golaryon por um grande cataclisma, provocado pela queda de um meteoro. Contudo, Heroden havia transcendido a mortalidade e se tornado um deus. Por muitos e muitos anos, o último Aslante guiou a reconstrução da humanidade, eliminando terríveis inimigos como o Lorde Demoníaco Deskari e o poderoso necromante Tarbafon. Por meio das escrituras sagradas de Heroden, conhecidas como a História e o Futuro da Humanidade, seus clérigos traziam prosperidade para Keliax e suas colônias. Profecias escritas no antigo idioma Aslante, conhecidas como Starfall Doctrine, previam que Heroden retornaria a caminhar para o Golaryon no ano de 4606 da contagem de Absalom. Então, assumiria a coroa de Keliax e, a partir de lá, lideraria a humanidade rumo a nova era de prosperidade, que seria conhecida como The Age of Glory, a Era da Glória. Porém, a profecia não se cumpriu e, ao invés de retornar a Golaryon, Heroden morreu. Ao invés da Era da Glória, iniciou-se The Age of Lost Homens, a Era das Profecias Perdidas. Sem a Igreja de Heroden como guia, Keliax entrou em colapso. Diversas casas nobres começaram uma terrível guerra civil, que duraria por 30 anos. Em meio à guerra, a população sofreu. Outrora, acostumados com prosperidade, justiça e paz, agora se viam envoltos em sangue e em caos. Até que, finalmente, a Casa Truni conseguiu derrotar todas as demais casas e pôs fim à Guerra Civil. Porém, isso só foi conseguido graças a um pacto com Asmodeus, o Príncipe do Inferno. No ano de 4639 da contagem de Absalom, hordas infernais se juntaram aos exércitos Truni e varreram toda e qualquer resistência imposta pelas demais casas nobres, do combate que ficaria conhecido como a Batalha dos Mil Reis. Com o fim da Guerra Civil, a Casa Truni, agora os novos regentes de Keliax, estabeleceu a Igreja de Asmodeus como a religião oficial do Estado, proibindo o culto a diversas divindades. Porém, algumas colônias não aceitaram cultuar o Príncipe do Inferno e se tornaram independentes. Por outro lado, boa parte da população estava feliz com o retorno da paz e da ordem, mesmo que isso pudesse significar abraçar os poderes do Inferno. E aos poucos, a prosperidade retornava à Keliax. Estamos no ano de 4715 da contagem de Absalom. O Império de Keliax, governado com mão de ferro pela rainha Burgail II, da três vezes amaldiçoada Casa Truni, é novamente uma potência econômica e militar. Porém, uma retumbante derrota da orgulhosa frota de Keliax contra os piratas do Shekels mostrou que Keliax poderia ser derrotada. Com isso, uma Ordem de Paladinos de Omedai, conhecida como Glorious Reclamation, ou Ordem da Reindicação Gloriosa, tomou a cidade de Longacri, do coração das terras de Keliax. Temendo que a revolta se espalhasse por todo o Império, a Casa Truni enviou inquisidores para as principais cidades de Keliax. Para Quintargo, uma cidade conhecida por ser rebeliosa, contrária à dominação Truni e resistente à fé de Asmodeus, foi enviado Barzilai Truni, um terrível inquisidor do alto escalão da Igreja de Asmodeus e um membro da própria Casa Truni. Conseguirá a Barzilai Truni impedir o levante das massas em Quintargo? A Glorious Reclamation será capaz de por fim o domínio Truni? As respostas virão em duas campanhas paralelas de Pathfinder RPG que serão transmitidas aqui no canal. Em Hell's Rebels, os jogadores farão parte de um grupo rebelde e tentarão libertar Quintargo das garras de Barzilai. Em Hell's Vengeance, os jogadores serão as séclas da Casa Truni e tentarão impedir o avanço da Glorious Reclamation. O bem contra o mal, de que lado você estará? Oh, oh. O bem contra o mal. Obrigado.